O autismo não tá escrito na testa, né? Como a gente costuma falar, não está na cara da criança, tu não consegue ver quando tu olha pra ele, tu consegue ver de acordo com o comportamento dele, com as reações dele, então as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender isso e de compreender isso. A primeira coisa que eu sempre falo, que a primeira coisa que passa na cabeça é quem é que vai cuidar dele quando a gente não estiver aqui, né? Isso é a minha principal preocupação e é aquilo que sempre passou na minha cabeça. O nosso túnel! Descobrimos um túnel em casa! Eu tive um diagnóstico tardio, né? Aos 44 anos, e muitos autistas, principalmente o transtorno que não é tão intenso, é o mais difícil de diagnosticar, eles são descobertos bem tarde, na idade adulta. Eu sempre tive muitos problemas, né? Eu sempre ficava muito em casa, não conseguia me relacionar com as pessoas, e tinha essa sensibilidade que os autistas têm, que é em relação ao barulho, né? Eu não atendia quando a gente chamava ele pelo nome, não olhava... Nesse sentido, a gente achou que ele tinha alguma deficiência auditiva no caso, né? Percebia que não estava tendo um desenvolvimento normal, assim, da parte dele. Então, a gente já estava esperando alguma coisa, senão não se sabia o que que era. Então, um pouco fica aliviado, porque tu sabe em que direção tomar, mas, por outro lado, tu fica triste, porque o caminho não é fácil. Não é muito chato, porque tu não sabe muito o que é esperado do futuro, né? E o autista, quando ele se concentra, ele tem uma demora de resposta, né? Então, até ele responder, ou ele perde o que a pessoa está falando, ou ele não entende, né? E começa a criar todo um estresse. É todo um trabalho de como adaptar o modo como a mente do autista funciona, para que ele não tenha na sociedade grandes choques. Quando, antes de passar um caminhão, eu já sei que eu tenho que começar a relaxar, porque vai passar aquele caminhão, eu não posso estar com uma preocupação grande na cabeça, quando tem muito barulho. E é todo um cuidado e todo um trabalho, né? De muito, muito longo, né? E nisso foi tudo melhorando. Já tinha pessoas com quem eu não conseguia conversar. Depois do tratamento, alguns meses, daí eu já comecei a conseguir conversar com essas pessoas. Situações sociais que eu me sentia totalmente deslocado, começava a girar tudo ao meu redor. Já conseguia ficar mais calmo. E de tudo isso que eu posso dizer é que, quanto mais cedo a criança, ou mesmo que seja for adulto, quanto mais cedo se descobre sobre o autismo, melhores as chances de adaptação na sociedade, no trabalho, onde quer que seja. Cada dia é um dia, entendeu? A expectativa a gente tem muitas, de que tudo vai melhorar e a gente acaba caindo do cavalo muitas vezes, porque nem sei o ex. As coisas acontecem da maneira que a gente gostaria. Mas cada progresso dele é uma maneira difícil. Cadê você? Achei!